Música Olá, me chamo Jonathan, sou membro do Clube de Astronomia Formalhaut da Escola Professor Flamengo Lages. Eu sou o Leandro, também sou membro do Clube de Astronomia Formalhaut. E o objetivo de nosso trabalho é determinar a distância da Terra à Lua usando um instrumento chamado balestilha, que é isso. Isso mesmo, Jonathan. Para isso temos que considerar que conhecemos o diâmetro médio da Lua, usando a semelhança de triângulos. A balestilha é um instrumento de medida angular usado para determinar a altura do astro do horizonte. Também poderia ser utilizado para determinar a distância de um objeto, caso você conheça o tamanho real dele. O nome balestilha vem da semelhança de um instrumento com uma arma, muito usada na Idade Média. A balestra ou besta, você já deve ter visto em algum filme. Parece a mistura de um arco e um rifle. Para usar a balestilha, basta apontar ela para um objeto, que você conheça as dimensões e observar o tamanho aparente do objeto, que você lê na régua da balestilha. Quando fazemos isso, estamos observando as extremidades do objeto, que chegam até nossos olhos através de raios de luz, que vêm das extremidades. Esses raios passam pela régua e isso nos diz o tamanho aparente do objeto. Observe que esses raios de luz e a distância do nosso olho até a régua e o objeto formam dois triângulos semelhantes. Por isso, se conhecemos o comprimento da balestilha e o tamanho do objeto, medimos. Seu tamanho aparente, podemos calcular a distância até o objeto usando o Teorema de Tales de Mileto. O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determine duas retas transversais segmentos profissionais. Se percebemos que os segmentos são o tamanho aparente e real do objeto, e os raios de luz e a distância são as retas transversais, poderemos determinar a distância até o objeto. Vamos fazer isso para a Lua, mas antes vamos construir a nossa balestilha. É bem simples. Vamos precisar de duas folhas de papel ofício, uma fotocópia de uma régua, basta 10 cm da régua, cola de isopor ou cola branca, fita adesiva e tesoura. Para montar a balestilha, basta seguir os passos abaixo. Enrole as folhas separadamente na direção da diagonal delas, de forma que os tubos tenham cerca de 1 cm de diâmetro. Depois encaixe o tubo no outro colandos. Você ficará com um tubo longo com mais de 60 cm de comprimento. Corte a extremidade para que o comprimento do tubo fique com 60 cm. Esse tubo será a asta da balestilha. Para fazer a régua, corte a fotocópia da régua e cole em um pedaço de retangular, 3 cm por 11 cm de cartolina. Faça um corte de 5 cm na direção do lado maior, bem na metade do lado menor. Vai ficar parecendo um H. Cole a cópia da régua na parte superior do retângulo e cortando e dobre, abraçando a parte inferior na extremidade da haste da balestia. A régua deverá ficar voltada para a haste. Cole e deixe secar. A balestia está pronta. Agora é só apontar a balestilha para a lua e medir o seu tamanho aparente com a régua. Depois é só anotar para fazer os cálculos. Como o tempo está muito nublado, não conseguimos ver a lua. Mas a gente vai fazer uma simulação. Vamos imaginar que essa bola de 65 mm é a lua. Vou ficar a 5 m do janto que está com a balestilha. Agora vou medir o diâmetro aparente da bola. A medida foi de 8 mm. Fazendo os cálculos da distância, encontramos o valor de 4,88 m. O que é bem próximo da distância que medimos anteriormente. Legenda por Sônia Ruberti